Música Mercado Livre O céu? O céu Mãe, o mundo está bem É o Batman Não sei, vamos abrir? Eu vou abrir E passar o quimgel Hã? Eu não preciso, está embalado Vamos passar o quimgel, peraí Peraí, filho, deixa O vovô pegar Passar o quimgel, vai ter que cortar, pai Vai ter que cortar, pai Tá bom, vou, tá bom Vamos abrir aqui, peraí São lados aqui, né? Eu fico vendo É preguiça É preguiça? Vamos ver Vamos ver Nossa E agora, o que será que é? Nossa, não tem, não acaba mais de abrir Tem caixa, essa caixa, essa caixa Ah É do Udi Quem será que é? Ai, fala inglês Mãe, vamos ver Eu gosto desse Udi Você gosta desse Udi? Deixa eu ver, filho Ele fica de pé Fica mesmo, e ó Ah, eu queria que vocês pudessem ver isso Ah, pai, olá, sou eu Estou em um ioiô Ah, que legal, filho O canto Ele fala, mãe Ah, não, olha só pra mim Parece que eu acabei de sair da caixa Gostou, filho? Sim Ai, que legal Vamos abrir Vamos abrir essa caixa Você gostou, filho? Sim Fala, obrigada pro vovô Dá que boate Olha o que ele vai fazer Mãe, esse tá quebrado Esse tá quebrado, filho? Olha o braço Tá mesmo Aquele ali não tá Olha o outro braço Esse daqui não tá quebrado Sebo nas canelas Sebo nas canelas Eu achei que era inglês A hora que eu vi aqui Tava escrito inglês Ó Uau Você tem um indesista, Bart Você chegou ao fim da linha Ele fala Cabe Cabe? Vou Deixa eu ver se cabe Não tem um ticho Deixa eu ver se cabe Não vou pegar a cheira Não tem um ticho 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 Tchau.